Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor, nosso Salvador, já diz isso. E como nós queremos que Deus nos agrade se nós não agradamos a Deus? Por isso, creia sempre no milagre de Deus. Não duvide, porque Deus sabe de todas as coisas. O que Ele mais quer é te abençoar.